Hoje eu falei que eu tava na tua bala, bebê Tu me falou que só queria me conhecer Até pensei que até que dava tempo Que eu sou meio lerdo, que eu sou meio lento Se tu quiser namorar, vem ser minha rainha no mar Tava querendo conectar teu sabor Vou jogar leite no chocolate, quem sabe a gente faz um pacote Merengue, sal, se até o que não pode Vem, eu sou tua cara, teté Só não para, agora bota fé Ai amor, quando você quiser Aquele nosso papo ainda tá de pé Eu mergulhei no mar, eu não vi meu axé Só como é Ai amor, quando você quiser Aquele nosso bagulho ainda tá de pé Me apaixonei pela filha de Oxumaré Só como é Nem de manhã na minha goma eu fiz café Levei na cama Ela falou que me ama, eu falei também te amo Ai Se te pego tu fala Ai pai, para, para Bota dó de joias furta a cor Tá sendo multada por excesso de beleza E de manhã tu me beija Gosto de sobremesa toda manhã Ai amor, quando você quiser Aquele nosso papo ainda tá de pé Eu mergulhei no mar, eu não vi meu axé Só como é Ai amor, quando você quiser Aquele nosso bagulho ainda tá de pé Me apaixonei pela filha de Oxumaré Aquele nosso bagulho ainda tá de pé Só como é Ai amor, quando você quiser Aquele nosso papa ainda tá de pé Eu mergulhei no mar, eu não vi meu axé Só como é Ai amor, quando você quiser Aquele nosso bagulho ainda tá de pé Me apaixonei pela filha de Oxumaré Só como é Ai amor, quando você quiser Aquele nosso papo ainda tá de pé Eu mergulhei no mar, eu não vi meu axé Só como é Ai amor, quando você quiser Aquele nosso bagulho ainda Tá de pé Me apaixonei pela filha de Oxumaré Sá comer Sá comer Sá comer Sá comer Sá comer